Caçando só no papel, virou o interno que era o céu Qual é a informação da Autosport? Você é natural da ONI? E quantos outros? Sou natural de Araguaína e Tocantins. Trabalho no Brasil inteiro, graças a Deus. Graças ao trabalho no estado da Bahia. Você pode ir por Minas também, por todo o norte-nordeste. Estou muito feliz. Obrigado, Zé, na mensagem. O Ponte Rio do Pires e Região? O Ponte Rio do Pires e Região, muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês nesse show de hoje. Espero dar o melhor de mim. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Vamos cantar juntos que a sua presença hoje vai começar!